Bem-vindo a todos, dando continuidade aos vídeos do Canil Footstep, hoje nós vamos estar falando do banho do olhas a apso. Nesse vídeo nós vamos ver o que é necessário, quais são os passos, como eu posso dar um bom banho no meu olhas a apso e fazer o trimming, aonde eu devo cortar, aonde eu não devo, como eu corto a unha, esses são os objetivos deste vídeo. Bom, primeiro de tudo eu gostaria de responder algumas perguntas que foram feitas a respeito dos vídeos anteriores e eu vou aproveitar esse vídeo para responder. Como também tem a ver com o tema desse vídeo, nós vamos começar falando da escova. Algumas pessoas me perguntaram aonde eu consigo essa escova que você indicou, que é uma escova com pinos grandes e sem bolinhas na ponta, além disso com uma boa resistência. Eu recomendei a BSI, essa escova que está aqui. Algumas pessoas me falaram assim, onde e em que lugar que eu consigo comprar esse tipo de escova? Bom, eu tenho contato de todas as pessoas que estão vendendo esse tipo de escova aqui no Brasil. Se você quiser adquirir essa escova, você manda um e-mail para mim e eu te redireciono para o vendedor aqui no Brasil, ok? A segunda pergunta foi a respeito do líquido que eu uso para escovar. Algumas pessoas não entenderam bem ou me perguntaram que líquido que eu coloco dentro do spray para poder escovar. Você pode utilizar qualquer tipo de condicionador, condicionador, um living, que é um condicionador que você pode deixar no cabelo depois que você passa. De gente mesmo, você pode botar isso misturado com a água e utilizar isso para poder passar no pé do seu cachorro quando você for fazer a escovação. Vamos ver o que que será necessário para você começar a dar banho no seu cachorro. Então, o que você vai ter que separar, o que é indispensável que você tenha? Bom, primeiro você vai precisar de uma escova, do jeito que eu já tinha indicado, que é uma escova com pinos grandes e sem bolinhas na ponta. Você vai precisar de uma rasqueadeira, ok? Essa rasqueadeira você também encontra em vários pet shops. Você vai precisar de um pente de ferro, ok? Você vai precisar de algum líquido para limpar a orelha. Você vai precisar de algodão para colocar no ouvido do seu cachorro antes de começar a dar o banho. A gente vai ver como fazer isso daqui um pouco. Você provavelmente vai precisar de uma tesoura. A tesoura é muito importante que seja uma tesoura boa, uma tesoura de cortar cabelo. Pode ser de cortar cabelo de gente, não tem problema nenhum, mas tem que ser uma tesoura própria para cortar cabelo, tá certo? Em lojas especializadas tem essa tesoura para pelo de cachorro. Então, se você precisar comprar uma específica para pelo de cachorro, também é possível você entre em contato por e-mail e nós vamos estar te redirecionando para o vendedor. Mas se você quiser uma tesoura que corte cabelo, também é suficiente. Não use tesoura de papel de casa, porque ela não, em vez dela cortar e fechar a ponta do pelo, ela vai estar esgaçando a ponta do pelo, fazendo com que exclui a ponta dupla. Então, use tesoura específica para pelo ou para cabelo de gente, ok? Você vai precisar de um cortador de unha, que a gente vai estar utilizando no final do processo do banho. Pode ser tanto do cortador de unha tradicional, como se fosse um alicate, como desse tipo de cortador de unha que é muito utilizado nos Estados Unidos, ok? Qualquer um dos dois serve. e aí entra o shampoo e o condicionador. Eu utilizo, a primeira coisa é utilizar sempre shampoos e condicionadores com PH neutro. Isso é muito importante porque o pelo do cachorro, se você não estiver usando um shampoo e um condicionador com PH neutro, pode causar caspa. Que shampoo é esse, Rona? Bom, teoricamente, se você tiver, você deve utilizar para dar banho nos seus cachorros, shampoo e creme de cachorro. Eu utilizo, muito frequentemente, a linha da Messey, que tem shampoos de cachorro. Mesmo quando você fala em shampoo de cachorro, existem variações desse shampoo. Então, por exemplo, para o Zion, que é um cachorro marrom e que eu não quero que desbote, é um cachorro que todo lhasa, à medida que vai ficando mais velho, vai ficando mais claro, eu utilizo o shampoo neutro. Então, eu compro um shampoo neutro da Messey, que você pode encontrar nesse tamanho em qualquer pet shop. Mas, em vez de eu comprar e ficar usando desse tamanho, eu compro o pote de 10 litros, porque vendem para canis. Então, para canis e para pet shop. Lógico, se você não consegue comprar esses dois, o pote com o tamanho de 10 litros, você pode comprar desse tamanho, é a mesma coisa. Só que aqui tem mais, tudo bem? Eu utilizo, como estava falando, o normal no Zion, mas eu utilizo, por exemplo, para um lhasa branco, que é o caso da Uli, que tem as patinhas, as patinhas acabam se molhando com xixi e acabam ficando amarelada. Eu uso um shampoo branqueador. Lógico, não dá para usar shampoo branqueador em um cachorro, em um lhasa colorido, porque ele vai perder a cor mais rápido do que a raça já perde. Então, o shampoo branqueador aqui em casa, eu utilizo apenas na Uli, que é uma cachorra branca. E se eu usar um shampoo neutro, infelizmente as patas ficam encardidas. Então, eu utilizo o shampoo clareador para poder dar uma melhor aparência para as patinhas da minha cachorra. Você vai precisar também de algodão, para botar no ouvido, que eu já falei. E se você quiser, uma coisa que ajuda a cuidar do pelo do cachorro, é eu dar um suplemento alimentar. Eu dou, por exemplo, pelo iderme, mas eu dou tipo uma semana assim, uma semana por mês, uma semana assim, pulo três semanas, depois dou de novo. Mas isso, dependendo da tua ração, você não precisa, tá certo? No meu caso, eu acabo usando para poder, uma vez por mês, só para dar uma garantida que está tudo bem na parte de vitaminas. Bom, outra coisa é o secador. O secador para um cachorro de pelo grande é muito importante. Você vai precisar, para secar ele, primeiro, toalhas, pelo menos duas toalhas, tá certo? E um secador bastante bom. Algumas pessoas me falam assim, ah, eu queria dar banho do meu cachorro em casa, mas eu não tenho esse secador industrial, aquele secador que o pessoal tem no pet shop. Por causa disso, eu acabo mandando para o pet shop. Esse é o secador que eu tenho, que é um secador de pet shop, que eu acabo preferindo utilizar ele pela potência e por poder resistir várias horas de utilização sem ter problema de desgaste, tudo bem? Agora, se você não tem essa solução aqui na sua casa, uma outra solução bastante prática é comprar essa espécie de prendedor que você prende na sua mesa e você pode colocar o secador, então, na posição que você quiser, tudo bem? Esse é uma solução boa porque você consegue direcionar bem o pelo, o vento no pelo, porque você consegue colocar ele em qualquer posição que você quiser, tá certo? E aí você pode ir secando o seu cachorro. E aí com um secador normal que você tenha na sua casa. Desde que seja um secador bom, não bota um secador muito fraco que você vai gastar muito tempo para poder secar. Então, com um secador bom e com esse braço metálico, você pode secar seu cachorro numa boa. Esse braço metálico também tem vendedores aqui no Brasil que vendem, se você precisar dele, você entra em contato por e-mail e a gente vai estar indicando. Bom, eu já falei do shampoo. Esse é o shampoo de cachorro e o creme de cachorro é o que você deve usar no seu dia a dia. Principalmente para não causar caspa. Mas, da onde eu aprendi a dar banho no cachorro? Quanto tempo eu gastei? Como é que foi a minha história? Bom, eu queria dar banho no cachorro eu mesmo, principalmente para poder dar um banho de qualidade para permitir que o meu cachorro pudesse competir. Então, eu comecei por procurar aonde... aonde... quem sabia dar banho no cachorro para que eu pudesse dar o banho no cachorro com qualidade. ouuh ouh e aonde... Legenda por Sônia Ruberti